A gente está aqui na Ilha do Cumbu e hoje eu vou fazer uma receita, uma moqueca vegana, aqui mesmo na Ilha do Cumbu, a 10 minutos de Belém de barco, olha, pertinho, dá pra ver daqui. Pra quem não conhece a Ilha do Cumbu, a gente está olhando a cidade e aqui é a floresta, que é uma comunidade ribeirinha, há uns mais ou menos 10 anos começou a disseminar restaurantes por aqui, então virou um grande ponto turístico da cidade. Tem gente que quando está de barco por essa região, acha que está assim na Tailândia, no Vietnã, sabe, uma coisa meio turistão mesmo, mas é uma coisa muito legal de Belém, pra mim eu acho que é uma das coisas mais fortes aqui, essa conexão entre a cidade e a floresta. Eu vou fazer uma moqueca vegana que tem um toque, que vai dar o gosto de mar, que eu aprendi com a Susan Zak lá no Cusineiros em Ação, um programa que eu apresentava no GNT, ou deixo até o link aqui na descrição pra vocês verem, é um reality show muito bacana de cozinheiros familiares. E eu vou entregar essa dica só no final do vídeo, então acompanha. Na minha moqueca vegana não vai ter peixe, não vai ter camarão, não vai ter leites, animais, vai ser tudo vegetal mesmo. Eu vou mostrar pra vocês os vegetais que eu estou usando, vocês podem adaptar do jeito que vocês quiserem com os vegetais que estão na feira de vocês, no mercado mais próximo. Eu vou usar aqui banana da terra, brócolis, repolho, alho poró, quiabo, cogumelo, pimenta de cheiro, tomate, até pupunha, macaxeira, a gente vai usar o que couber na panela. Aqui na Ilha do Cumbu é isso mesmo, o rio não é só pra contemplar, é uma grande rodovia. Tem até músicas aqui, esse Rio Minha Rua, por exemplo, que está na nossa cultura, tem filmes como o Ribeirinho do Asfalto da Jorânia, porque realmente aqui é uma via. Vários barcos ficam passando o tempo todo, lancha, água batendo por causa da lancha que passou, do barco. Eu vou começar a cortar os vegetais. Tem aqui banana da terra, ela está preta assim, ela está quase chegando no processo que eu gosto, mas de bem maturada, ela ainda está firme, mas ela já está bem madura. Estou gravando o primeiro vídeo aqui na Ilha do Cumbu, eu já quero mudar o estúdio, quero gravar mais, papai. E esse lugar belíssimo aqui é o Espaço Aruna, das Amigas Graziana. Elas abriram esse espaço, não é pra abrir um restaurante, não é uma hospedaria, é um lugar de encontro de pessoas, está muito massa, bonito demais. Eu vou cortar as bananas para elas ficarem grandes, olha. Não quero pequenas, porque senão elas podem se desfazer e acaba virando um purê na moqueca. E a mesma coisa eu vou fazer com o restante dos vegetais. Tem abóbora aqui também, vai abóbora, cabotchan. Vou tirar com a mão mesmo aqui as sementes, vou tirar a casca, com muito cuidado. Não precisa tirar toda, só tirar o excesso mesmo. Já lavei, inclusive. Também, mesma coisa, eu vou cortar grosseiramente. Quiabo. Tem gente que não gosta de quiabo, eu gosto demais. Também, eu vou cortar grosseiramente, vou tirar só essa chapeleta aqui do quiabo. Não gosto de quiabo, coloca outra coisa. Tem muita gente que não gosta de quiabo, né? Pode dar barba e tal, nojinho. Tu não gosta de quiabo? Tem gente. Oh, que isso. Mas tu vai comer. Não gosto de quiabo nem banana da terra. Legal essa roupa dela. Bacana, né? Olha o look do audiovisual paraense. Cogumelo também, eu vou tirar a chapeleta aqui do cogumelo. Lembrando que eu estou colocando aqui esses legumes que estão à disposição no mercado. Quer fazer só de banana da terra? Dá para fazer só de banana da terra também. Dá para fazer de palmito? Fica muito bom. Eu tenho uma receita que é só banana da terra e palmito e fica muito massa. Eu vou usar uma panela de barro, lógico. O que é que tem que ser feito é uma panela de barro. Inclusive, remanço do peixe há mais de 25 anos serve nas panelas. Pimenta de cheiro. Eu vou fatiar fininha. Essa é a típica receita que não tem regra, não tem nem quantidade. Não vou nem pôr quantidade na descrição. É meio no olhômetro mesmo. Mas tem mais dicas. Fica acompanhando que eu vou dar uma dica preciosa nesse final desse vídeo aqui. O que mais? Alho poró. Corta aqui. Isso aqui a gente pode descartar, mas também poderia fritar e tal. Você vai perceber que tudo é grosseiro, né? Mas vai fazer um sentido depois. Você vai ver. Tal qual o cozinheiro. Grosseiro não, rapaz. Eu sou sutil. Sou sutil. Diga aí. Vocês sabem que eu sou sutil. Eu sou delicado. Pode falar, eu sou delicado. A gente tem provas aqui no canal que eu sou delicado. Machixe. Eu vou cortar só no meio aqui. Cebola. Cebola vai inteira também? Não. A gente vai dar só uma... Aí! Tava demorando, pai. É aqui, ó. Vou cortar grosseiramente também, Ana. Repolho. Eu gosto muito. Inclusive, eu aprecio. Eu gosto de comer em casa. Um legume que não é uma salada, né? Você pode passar na chapa e tá pronto. Deixar grelhar. E vou cortar aqui grosseiro também, ó. Começou o momento das dicas já. Gengibre. Vou descascar. Vou fatiar aqui bem fininho. Colocar aqui quatro dentes de alho. Ah, é muito alho. É porque eu quero só amassar. Vou dar uma amassadela aqui de leve. De leve, né? Vou deixar aqui também, com casca e tudo. Brócolis também. Vai dar um verde legal. Já cozinhei uma pupunha. Pupunha tá aqui, olha. É o fruto da pupunheira. A gente consome muito aqui. Inclusive, já cozinhei antes. Que é basicamente colocar numa panela com água e sal. Um sal assim pra ficar com o gordo de água do mar. Uma hora de cozimento ou 20 a 30 minutos na pressão. Ela fica bem macia. Acho que a gente é simples também. Quem já comeu pupunha aqui? Eu. Comenta aqui embaixo. Olha aqui, ó. Tô tirando a semente. É só cortar no meio. E olha o que tem dentro. Uma sementinha. A gente vai descartar essa semente. Pupunha é tão comum que vendem até na rua. Vendem no sinal. Cozida já no saquinho pra você só abrir e colocar pra dentro. Fast food. Tomar com café. Não costume. Macaxeira. Porque aqui as nossas receitas todas tem macaxeira. Ainda vou colocar tucupi também. Então a moqueca vai ser completa. Vou cortar aqui essa macaxeira. Que eu só cozinhei em água com sal por uma hora. Não coloco direto porque ela precisa de tempo pra cozinhar. Então ela e a pupunha, esses vegetais que são mais duros, eu tenho que cozinhar antes. De colocar na moqueca, que vai ser rápido. Eu tenho mais coisas pra acrescentar nessa moqueca. E uma dica que eu vou deixar só pro final. Pra vocês verem que vai dar o gosto de água do mar. Vai dar o gosto de moqueca. Então como o meu amigo Léo Abreu fala, bora cozinhar. Panelinha já quente. Porque ela demora pra esquentar. Então eu já coloquei aqui 10 minutos antes pra ela dar uma esquentada. Coloquei um fio de azeite. E agora eu vou colocar cebola, gengibre, alho, alho poró. A gente vai começar com essa base de sabor aqui. Refogar. A gente vai acrescentar leite de coco. Os temperos. E vai colocando os vegetais de acordo com o tempo de cozimento deles. Os mais duros eu vou colocar primeiro. Os que já tiverem cozidos e os mais moles, pro final. Bom, agora eu vou colocar cúrcuma. Ou açafrão da terra, pra quem conhece assim. Coloral, que vai dar uma corzinha massa. Coloral é basicamente urucum. Em pó. E eu vou colocar aqui um pouquinho de comínio também. Quem não gosta de comínio, já sabe. Coloquei os temperos, dei uma leve refogada. E não demora muito. Eu entro com o leite de coco. Vou colocar também um pouco de tucupi. Ele vai dar o líquido aqui. Vai dar uma acidez. Colocar sal também. Já desde já. Eu vou colocar no início. Vou colocar depois, porque os vegetais vão também soltar o líquido. E vou ter que corrigir esse sal no final também. Então é nesse momento que a gente vai entrar com os vegetais. Vou começar com a abóbora, que é a mais dura. Essa aqui é a cabocham. Ela demora mais tempo. Eu vou começar com ela. Vou colocar também os cogumelos. E daqui a cinco minutos eu vou colocar o restante dos vegetais. Passou aqui cinco minutos. Vou dar uma mexida. Já começou a ter gosto de muqueca, viu? Já tá com cheiro de muqueca. Vou colocar agora machis quiabo. Na verdade, vou colocando tudo aqui harmoniosamente. Vou colocar... Agora já eles são meio que parecidos, o tempo de cozimento. Chamar de cereja. Colocar repolho também, como eu falei pra vocês. Cortado grosseiramente aqui, ó. E agora as bananas da terra cortadas grosseiramente também, ó. Pra dentro também. Macaxeira que já tá cozida. Ela vai dar uma engrossada no nosso molho. Pai, já tá com uma cara massa, viu? Vou dar uma completada com tucupi. Pra não ficar muito grosso, por causa desses vegetais que a gente tá colocando aqui. Eles vão dar uma engrossada no molho. Então eu não quero que fique muito grosso. E agora o punha. O punha aqui. Rapaz, tá bonito, viu? A dica que eu disse pra vocês que eu tava guardando é agora, viu? Vamos lá. Nuri. Não sei se eu tô fazendo publi ou não, mas é um pacote de Nuri mesmo, entendeu? Tô vendo que o vídeo é improvisado. É improvisado, é diferente. A gente tá se adaptando aqui porque a gente tá fora do nosso estúdio. Me digam aí se vocês querem mais vídeos assim, improvisados. Ou preferem que seja na Casa Igar, no nosso estúdio. Comenta aí embaixo. Olha aqui. Nuri. Essa é a dica pra vocês, pra deixar essa muqueca com gosto de mar. Só cortar aqui grosseiramente. Esse é o vídeo que o Thiago mais falou grosseiramente na vida. Eu falei grosseiramente? É pior, né, cara? É rústico. É um prato rústico. Essa água aqui é usada, vocês com certeza conhecem, Nuri. Ela é usada pra enrolar o sushi. Muito usada na culinária japonesa. É gostosa. Tem gosto de mar. E é alga. É vegetal. Então, nossa muqueca continua vegana. Olha, os veganos. Galera, comunidade vegana. Com certeza vocês já sabem disso. Mas o pessoal que talvez não tenha essa mentalidade de cozinhar com vegetais, não sabe. Essa é uma dica preciosa. Inclusive aprendi com a Suzanzá, que é uma cozinheira vegana, lá no Cozinhezação. Eu achei incrível isso, viu? Inclusive eu tô reproduzindo aqui a receita dela. Não é receita, é a dica, tá? Que a receita é minha. Bora provar? Bora, dali? Rapaz. Essa vocês vão ter que fazer em casa, viu? Pra quem tem restaurante de cozinha brasileira, por exemplo, é uma boa opção de colocar no seu cardápio aí, muqueca vegana. Nesse momento eu vou colocar o brócolis. Partir aqui em florentes menores. Não se agoneie, não. Já tô colocando aqui de uma forma pra ficar bonito. Que agora não vou mais mexer. Vou mexer levemente. Isso aqui com arroz branco e farinha, meu patrão. Bom, vocês tão vendo que não tá totalmente imerso assim, né? Não tem necessidade, porque quando a gente tampa a panela, se cria um vapor que esse vegetal que tá aqui em cima acaba cozinhando também. Então eu quero ver a muqueca, eu não quero ver só um líquido amarelo. Eu quero ver os vegetais todos. Então por isso que eu gosto de fazer assim, não com muito líquido. Olha só, ficou mais de 10 minutos aqui cozinhando. Os vegetais já estão cozidos. O molho já tá encorpado. E eu vou finalizar com o dendê. Sim, o dendê a gente coloca no final. Tem muita gente que usa no início e tal, mas eu aprendi com várias cozinheiras. Inclusive a Carmen Virgínia me ensinou isso aqui. A Tereza Paim, o chefe da Bahia, me ensinou também. Que o dendê tem que ser colocado igual o azeite extra virgem. Você finaliza o prato com um toquezinho de dendê, olha. Vou finalizar aqui com duas colheresinhas de dendê e a erva que tá faltando aqui, que vocês sabem qual é, não é? Olha aí. Só um pouquinho de coentro. Tu é doido. Com a mão mesmo. Vou deixar bem aqui no centro. Que é depois a gente espalha na hora de comer. Bora dale, papai. Bora. Bora dale. É que eu me empolguei nesse moradale. Vamos comer no quintal que tá mais fresco, porque aqui a cozinha tá quente, abafada. Belém é isso mesmo. Tá aqui, olha. Fervendo ainda. Vai ferver ainda mais uns 20 minutos essa panela aqui, meu irmão. Vou botar um pouco da moqueca. E com tudo que tem direito aqui pra dentro. Vou espalhar o coentro. Vou botar aqui o molho. Um pouquinho de arroz. Uma farofinha da casa. E aí? Bora? Não tem carne, não tem peixe, não tem camarão, não tem leite animal. E ao mesmo tempo eu tô sentindo o gosto da moqueca. Tô sentindo o gosto do mar. E aí, papai, tentem em casa isso aqui. Sério, sério mesmo. Tá bom demais. Me despeço por aqui. Vou curtir essa moqueca com a nossa galera aqui, ó. Minha namorada, Malu. Laísinha, fotógrafa. E o Pelai Selfie. Um abraço aí. Quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve. Até a próxima. Tchau.